Salve galera, Renan Rangel sempre trazendo o melhor dos anos 80 e 90 pra vocês. E no nosso vídeo de hoje, um jogador que era chamado Alegria do Povo, o Anjo das Pernas Tortas. Estamos falando de Madegarinche. E eu já quero ouvir a opinião de vocês, pessoal, quem foi melhor, Pelé ou Garrincha? Hum, rapaz, você tá fazendo cada pergunta. Você vai conferir depoimentos da turma que viveu a época, pessoal, que jogou ao lado de Pelé, ao lado de Garrincha e também jogou contra. De que planeta veio esse outro? O mundo ainda não tinha visto um jogador como aquele. Foi uma coisa colossal. O Garrincha foi um fenômeno. Fui uma saudade danada daquilo que eu vi. Falou em Garrincha sempre alguém comenta. E hoje o Garrincha não jogaria do jeito nenhum. Aqui o próprio Garrincha já aposentado, pessoal, falando que ele tava assistindo futebol e achando cada vez mais fácil pra ele jogar. E a opinião do professor Luxemburgo lá no programa do Danilo Gentil. Seria até mais fácil hoje, um dia, jogar essa tibela. Mas por quê? Precisamente por as plantas, né? O Garrincha não jogaria hoje. Da maneira que ele jogava antigamente, em que ele pegava a bola, driblava o cara, parava, esperava o cara voltar e dribrava de novo. Parava e voltava o cara, voltava. Os técnicos não iam deixar. Iam falar assim, tem que tocar a bola. Sabe o que eu tô vendo? Por exemplo, o Garrincha hoje, se fizesse aquilo de driblar, parar e chamar o cara, ele tomaria cartão. E agora a opinião do jogador Jairzinho, que foi fundamental na conquista da Copa de 70. Pra mim, de todos os tempos, jamais vai existir o maior respeito ao Pelé e etc. Mas igual o Manuel dos Santos Garrincha. E a galera está até hoje tentando explicar, pessoal, o que foi o Garrincha. Eu tenho uma definição. Eu tenho uma definição. O Pelé, extraordinário. Você imaginava o que ele iria fazer. Quando você chegava, ele já tinha feito. Pelo raciocínio, mais rápido, entendeu? Que todo mundo. Ponto. O Mané. O Mané, você não sabia o que ele ia fazer. Você falou, o que esse cara vai fazer? Aí ele vinha com a bola, empurrando pra cima de você a bola. Você vai ecoando. Eu sofri isso no Maracanã. E o Jordão. E o Garrincha não tem um museu igual tem muitos jogadores aí, pessoal. Quem fez um museu pra ele foi a própria filha num quartinho bem simples, pessoal, da casa dela. Maria Cecília Cardoso dos Santos. O pai de Cecília. Não tem um museu, como o de Pelé, na cidade de Santos. Ou como o de Cristiano Ronaldo, na Ilha da Madeira, em Portugal. Mas na casa da Cecília, há um pequeno santuário. É esse quartinho aqui que ela construiu em homenagem ao pai. Foi o maior jogador de futebol que eu vi jogar na minha vida foi o Garrincha. Ele era desconcertante. O Garrincha não queria fama, pessoal. Não queria ser ídolo. Inclusive, isso que incomodava muito ele. Eu estava famoso porque, conversando com os amigos, um deles falava. Em minha casa eu vivia muito cheio de gente. Eu saía também pra fazer compra. E viajava sempre de trem. E sentia, talvez, assim, vinha cansado dos treinos. E achava que o pessoal ali já não... Estava, assim, perturbando um pouco. Então eu me sentia um pouco cansativo da vida de vida. Eu ponho o Garrincha no ponto mais alto de todos os jogadores do mundo. Pra mim, não existirá mais um jogador como... Vários comentários sobre a Copa de 62 que o Garrincha carregou o time nas costas. Com o Pelé machucado, o pessoal ali foi o responsável por trazer a taça pro Brasil. É, os craques de cada Copa brasileiros, assim, é o Garrincha. E por uma coisa muito simples, o Garrincha foi o primeiro cara a ganhar uma Copa do Mundo. Claro que sozinho não existe, mas se ele tivesse jogado para uma outra seleção, aquela outra seleção teria sido campeã. Como o Salvador Sadurni, hoje com 74 anos, um consagrado goleiro do Barcelona e da seleção espanhola. E quem mais me impressionou, mais até do que Pelé, foi o Garrincha. Nosso lateral, Sigfrido Gracia, depois do jogo, ficou descadeirado. Não conseguia caminhar. Foi o melhor jogador que já havia. Esquece muito de Garrincha. É, Garrincha, um monstro. Um monstro. Eu sempre falo de Mané também. É muito... Ele não tem um reconhecimento. Um homem que deu. Ele, em 62, não, a Copa sozinho pra nós. Eu tenho que dar um exemplo. O que você acha do Pelé? Um gênio. Mas o melhor que ele, vocês não sabem. Sabe quem é? O Garrincha. E eles ficam. O Garrincha, vocês perguntam ao Pelé na minha frente, eu digo logo ao Pelé. Pelé, tu e eu, aquele, 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 não tem hipótese. O Garrincha é o melhor de nós todos. E aqui o Garrincha afirmando de novo que ele não queria ser ídolo de jeito nenhum pessoal. E se incomodava muito ele, inclusive. Então eu me sentia um pouco cansativo da vida de ídolo. Mas, você sabe que nós não podemos fazer nada. Temos que fazer, aguentar isso tudo porque o povo quer e pra ele é bom. Mas pra nós não somos porque é meio cansativo, sabe? Como ele tinha as pernas tortas, pessoal, o joelho dele doía muito. E a galera obrigava ele a jogar, dava injeção, pessoal. Isso foi prejudicando muito a saúde dele. O que o Botafogo na galera dava 30 mil dólares e se eu não jogasse, recebia 15. Então, eu, meu joelho tava muito inchado, eles tiravam o derrame e a gente já tava de cadrão. E eu jogava, normalmente dizia que não fazia a mão, fazia a mão e acabou não fazendo a mão mesmo. É, eu fui bastante explorado, mas não tem problema, não. Eu não vou mais pra isso, não. Infelizmente, o Garrincha tinha problema com o alcoolismo, pessoal. Isso aí foi muito triste, foi acabando não só com a carreira, mas inclusive com a saúde dele. Você sabe que o brasileiro gosta de beber, né? Foi doença de brasileiro, então? É doença brasileira. Mas você já tá bom? Não, já. Eu tenho atenção do médico. A única coisa que eu não posso ainda é dirigir. Porque eu tô tomando um remédio mais fraco, mas é um remédio que dá sono, né? O Garrincha morreu às 6 horas da manhã, aqui na Casa Saúde do Doutor E. O Garrincha veio para aqui ontem, transferido num posto de assistência médica do NPS em Bangu, onde chegou com sintomas de estar alcoolizado. Você vai ver qualquer outro jogador. Até o Pelé você vai ver nascer. Um Garrincha nunca mais. Nunca mais. Jogador como ele? Nunca mais. Desconcertante como ele? Habilidor, inteligente como ele? Nunca mais. Todo mundo viu como foi o velório aí do Pelé, né, pessoal, passando ao vivo na TV. Já o Garrincha, pessoal, tem um túmulo bem simplesinho lá e a turma nem sabe onde está o resto mortais dele aí. No cemitério de Raiz da Serra, em Magé, região metropolitana do Rio, está enterrado o ex-jogador da Seleção Brasileira e do Botafogo Garrincha. Bom, pelo menos ele deveria estar enterrado aqui. A polêmica começou depois que surgiu a notícia de que os restos mortais de Garrincha tinham desaparecido. A filha de Garrincha deu uma pista para o motivo da confusão. No cemitério, existem dois túmulos com o nome do crack. Para resolver a polêmica, a prefeitura de Magé pretende azumar os restos mortais que estão nos dois túmulos e fazer testes de DNA para descobrir qual deles é o de Garrincha. E aqui uma pergunta bem interessante para o Garrincha. O rapaz pergunta o que ele acha do Pelé, porque era para ele ser o campeão. E aqui você vê que ele está tentando realmente se livrar da fama aí. Garrincha, o que você acha do Pelé? Porque era você que era para ser o campeão. Não, o Pelé é uma pessoa diferente, Pelé é outro gênero diferente. Pelé era um homem igual. Eu sempre fui um homem que preparava a jogada para o Pelé. Eu, dele não tem nada o que falar. Para mim, ele é um amigo, é o rei do futebol. Tudo bem, eu fico sendo no segundo plano. Eu estou feliz com isso. O certo é que Pelé é chamado de o rei do futebol, mas Garrincha já foi chamado rei dos reis. E eu quero a opinião de vocês, pessoal. Comenta aí quem foi o melhor, Pelé ou Garrincha. E se você gostou do conteúdo, deixa aquele like. Se não é inscrito, seja bem-vindo aqui ao canal C3N Retro, onde eu sempre trago o melhor dos anos 80 e 90 para vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!